Música De Pilcha e na companhia de um bom chimarrão, os representantes do MTG Movimento Tradicionalista Gaúcho vieram até o Galpão Crioulo do Palácio Piratini para fazer um convite, ou melhor, mandar um chasque. Nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, acontece a 66ª edição do Congresso Tradicionalista Gaúcho. Prendas e peões de todas as querências estão convidados para participar do evento que acontecerá na cidade de São Jerônimo. O Congresso Tradicionalista é o grande órgão, eu diria, pensante de organização do MTG. Foi o primeiro evento em 1954, ou seja, ele é mais antigo que o próprio MTG. O MTG surgiu em 1966, no 12º Congresso. O Congresso tem como objetivo traçar diretrizes, rumos e princípios para o movimento tradicionalista gaúcho. O governador José Ivo Sartori participou do lançamento do Congresso e destacou a representatividade do movimento no Estado. Como eu conheço como funciona o MTG, como funciona um CTG, lá muitas vezes se perpassa a cultura, mas não só a cultura, também hábitos e costumes. E esses são importantes porque eles ficam por resto da vida na nossa criança, no nosso adolescente, no nosso jovem e na nossa jovem. Obrigado. 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 Obrigado.